Fala galera, estou trazendo aqui mais um vídeo e bom galera, nesse vídeo eu vou estar trazendo aqui bem rápido para vocês Se vocês gostarem desse modelo de vídeo, eu trago mais aqui no canal, deixem na descrição aqui, tá? Então, com base no que um inscrito me pediu, eu vou ensinar para vocês algumas coisas úteis durante esses vídeos no canal Eu vou ensinar vocês como fazer o Windows falar Então, a gente tem um código aqui, que eu vou deixar tudo na descrição, o link para vocês Esse código aqui, ela vai falar o que você colocar aqui dentro Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o Windows Windows, entre aspas Windows Beleza, falou Se for variável galera, o que a gente vai fazer? Vamos colocar sem aspas Então, por exemplo aqui, vamos criar aqui uma variável chamada hora Essa variável, vamos fazer assim, para ficar mais fácil para vocês A variável hora vai conter a variável aqui chamada a underline a or, tá? É uma variável embutida nos sistemas Dois pontos E a underline min Que contém a variável que contém os minutos Então, hora é igual aqui a uma e dez Colocamos aqui dentro Hora e Uma hora e dez minutos Ele já entende como hora e minuto E também, então, se você quiser aqui adicionar uma label Quiser criar variáveis e falar o que você quiser Apertei o ask Uma hora e dez minutos Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, se inscrevam, deixem nos comentários o que vocês acharam Ideias, sugestões Obrigado galera Fui Obrigado galera Obrigado Obrigado